E aí GearHeads, beleza? Agora a gente vai fazer o procedimento de trocar as velas e o filtro do Azira. Então, vou ensinar passo a passo cada plug que você tem que tirar, cada parafuso, pra ficar tudo certinho, beleza? E as ferramentas que são necessárias pra fazer isso. Então vamos lá. Aqui a gente começou tirando os plugs da bateria. Antes de começar esse procedimento, você vai precisar, além das velas, uma junta de coletor de admissão e de um jogo de catraca com soquetes de vários tamanhos. De preferência, uma catraca que seja pequena pra acessar a parte de trás do coletor de admissão, onde o acesso é um pouco difícil. Assim que você remover a capa de acabamento, você vai perceber que existem vários fios, plugs e suportes presos ao coletor de admissão. Pois eles usam o mesmo como apoio pra ficar em seus devidos lugares. Então você vai ver chicotes das bobinas, dos bicos injetores, da TBI, entre outros, e você vai ter que afastar todos eles do coletor pra que você possa movimentá-lo. Tchau. 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 Assim que você conseguir movimentar o coletor de admissão, já será possível verificar as juntas do coletor de admissão e substituí-las. Nessa parte do vídeo conseguimos movimentar o coletor de admissão para remover as bobinas Mas mesmo assim não foi suficiente Tivemos que remover as mangueiras que são conectadas ao TBI Que são de difícil acesso para poder removê-lo completamente Pois senão as bobinas não conseguiam ser retiradas Música Deixe para remover as velas como etapa final Para que não haja perigo de você de repente derrubar um parafuso Ou até um soquete da catraca dentro do motor, não é verdade? Não seria nada bom Então deixe por último Música 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 Após ser trocadas as velas é só fazer o processo inverso da desmontagem Montar tudo novamente E para finalizar foi colocado um filtro esportivo em flow Do jeito que manda o fabricante Passando óleo na parte de trás e na parte da frente do filtro esportivo Música 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 Música